Pô, se eu treino com você todos os dias e te dou a mesma chave de braço, se eu não sabe defender, todo dia eu vou lá e ganho igual. Se eu não te ensino, você não se defende nunca e eu não evoluo nunca. Nossa, maravilhoso. Então, quando eu te ensino a defesa da chave de braço, eu não diminui em absolutamente nada o meu conhecimento. Mas agora eu tenho que me desenvolver para continuar ganhando. Então, esse sentimento de você compartilhar o conhecimento é, na verdade, uma mola propulsora de desenvolvimento. Então, eu falei, cara, isso eu preciso fazer. Eu vou compartilhar com todas as academias de jiu-jitsu essa prática. Eu vou compartilhar a importância do método. Eu vou compartilhar o método. Eu vou compartilhar o modelo de gestão. Eu vou compartilhar as ferramentas que eu uso. Mas está tudo lá.